Obra da artista plástica Zenaide Azevedo em exposição no 8º Salão de Carnaval da Associação Fluminense de Belas Artes. Término do Salão dia 26 de fevereiro às 19h na sede da AFBA. Zenaide Azevedo não concorre à premiação. Ela é convidada de honra do 8º Salão de Carnaval da AFBA, Curadoria, Comendador, Chanceler de Lula Freire.